Música Em tempo recorde de apenas 13 meses, a Mercedes-Benz conseguiu erguer todos os prédios da sua 26ª fábrica de automóveis no mundo, em Iracemápolis, no interior paulista. Apesar de pequena, a nova planta tem importância estratégica para a Mercedes. Esta fábrica tem uma importância bastante grande porque a Mercedes de automóveis tem uma estratégia que se chama Mercedes-Benz 2020, que busca a liderança no mercado premium no mundo no ano 2020. Essa é a visão que nós temos e para isso nós buscamos crescimento em todos os mercados, na idade, no mundo inteiro. E um dos potenciais de crescimento é o Brasil e para crescer no Brasil você precisa de uma fábrica. Então, por isso é importante ter a fábrica aqui para a gente ter a possibilidade de aumentar as nossas vendas nos próximos anos. Com investimento de R$ 600 milhões, a lendária marca alemã agora volta a produzir carros no Brasil, depois da mal-sucedida primeira tentativa em Juiz de Fora, entre 1999 e 2010. Mas, desta vez, com ambições menores e capacidade máxima de produção de 20 mil unidades por ano, a Mercedes aposta que a história será bem diferente. É deste jeito, sem pressa, ao ritmo de 50 carros por dia, que já chegam semi-montados da Alemanha, que a Mercedes-Benz retoma a produção de carros aqui no Brasil, em sua fábrica de Iracemápolis, inaugurada hoje. No segundo semestre, chega também o GLA e começam a operar as áreas de pintura e soldagem de carroceria. Toda a produção de Iracemápolis será destinada ao mercado nacional. Ao menos, por enquanto, não existem planos de exportar nem para os mercados vizinhos da América do Sul. O nível de nacionalização dos Mercedes montados em Iracemápolis é muito baixo. Os bancos fornecidos pela Lear já são nacionais. A ZF foi contratada para fazer a montagem do powertrain, incluindo motor, câmbio e eixos. No mais, quase tudo chega de fora para ser montado aqui. Nós temos uma base muito internacional de fornecedores e, felizmente, o Brasil tem um parque de fornecedores, principalmente os grandes fornecedores, que são os mesmos que a gente encontra tanto na Alemanha como nos Estados Unidos ou na China. Então, nesse sentido, não foi difícil de achar parceiros. E o índice de nacionalização atende às leis do Inova Auto, às regulamentações do Inova Auto. E mais nacionalização ou menos nacionalização depende muito da viabilidade econômica. Isso nós estamos estudando todo dia. Segundo a Mercedes, a grande vantagem de sua mais nova fábrica é a flexibilidade. Iracemápolis é a única planta do grupo no mundo que pode fazer qualquer um dos modelos da marca, com qualquer tipo de motorização e tração. Por isso, no futuro poderá rapidamente expandir a unidade e fazer mais produtos. Mas isso a Mercedes já aprendeu no Brasil. Novos carros nacionais e aumento de capacidade só quando a demanda existir. Nunca antes disso. A gente já aprendeu no Brasil.